Que jogadaça, aos 44 do segundo tempo, o Zé Hugo pega uma bola no campo de defesa, atravessa o campo inteiro em alta velocidade, se livra de 4 na marcação, ele estava sozinho, encontra o Jamerson ali que bate cruzado de perna direita sem chance para o Fábio. E os memes já estão rolando, já estão dizendo que é o Zé Messi, porque a jogada do atacante rubro-negro realmente fez, foi espetacular. O Vitória saiu da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e afundou mais o Fluminense com mais uma derrota. Que jogadaça do jogador Zé Hugo está sendo considerado como o Messi lá na Bahia. Fez uma jogadaça de Messi e passou limpo o gol de bandeja para Janderson marcar o primeiro gol e o gol da vitória afundou mais o Fluminense. Debate esportivo analisa a derrota do Fluminense e a vitória maiúscula do Vitória. Créditos do vídeo ao Redação Esporte TV. Bom, vamos lá. Vamos mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro, porque ontem teve complemento de rodada, né? Se não, a gente vai nesse nosso papo misturando vários saberes que nós não dominamos ao longo do programa todo. Flamengo e Bahia têm 24 pontos, o Flamengo está à frente no critério de desempate, o Botafogo e Palmeiras têm 23 pontos, o Botafogo está à frente no critério de desempate. Esse é o G4, bem coladinho hoje. O Cruzeiro está em quinto com um jogo a menos, né? Então pode entrar para essa turma dos 23 aí, caso vença a partida que está faltando. E o Atlético Paranaense fecha o G6. O São Paulo não conseguiu avançar, né? No complemento da rodada de ontem. Aliás, desculpa, conseguiu avançar, mas não tinha ainda a capacidade de entrar no G6, né? E já tem os 12 jogos. Deixou para trás Bragantino, Internacional e Atlético Mineiro. Inter e Atlético com jogos por fazer. Virando a página temos Fortaleza e Juventude, que também devem um jogo, Criciúma que deve dois. E aí logo acima do G4, Cuiabá, Vitória e Vasco. Todos esses aí já fizeram 12 jogos, assim como o Atlético Goianiense, Corinthians e o Lanterna Fluminense. O vice-lanterna Grêmio é que tem dois jogos para fazer. Então teria aí potencial para chegar a 13 pontos, né? E pular ali para o 13º lugar. Ah, bom, não. 13º não, porque o Criciúma tem 10. Essas projeções não estão muito fáceis de fazer, né? Mas cada um olha para o seu time tentando imaginar quantos pontos ele poderia ter na rodada de hoje, né? Já a situação do Fluminense ficou complicada mesmo, né? Um jogo que tirou Vitória do Z4 e manteve o dono da casa na última posição. O Correio diz aí que o Maraca é do Leão. Um jogo que o Marcão tentou ganhar acumulando centroavantes, né? E acabou sofrendo um contra-ataque e definiu. Definiu a agonia tricolor aí, como diz o Globo. O Fluminense perde para o Vitória e segue na Lanterna do Brasileirão. Para nos ajudar a falar sobre esse jogo, o Sérgio Pinheiro vai participar conosco direto de Salvador. E dar o ponto de vista do visitante, né? Que conseguiu se segurar diante de um Fluminense que tentava a recuperação e arrumou um contra-ataque, né? Numa jogada... Toda jogada a gente pode analisar por dois lados, né? Uma jogada de muita habilidade do lado do Vitória e de muita passividade do lado do Fluminense. É o que define esse resultado importante para o Leão, né? Sérgio, bem-vindo ao redação. Olá, Marcelo. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia a todos. Tim, Gavan, olha que jogadaça. Aos 44 do segundo tempo, o Zé Hugo pega uma bola no campo de defesa, atravessa o campo inteiro em alta velocidade, se livra de quatro na marcação. Ele estava sozinho, enquanto o Jamerson ali, que bate cruzado de perna direita, sem chance para o Fábio. E os memes já estão rolando, já estão dizendo que é o Zé Messi. Porque a jogada do atacante rubro-negro realmente fez, foi espetacular. Os dois entraram no segundo tempo, né? Tanto o Zé Hugo, que construiu a jogada do gol de forma brilhante, como o Jamerson, que concluiu o gol da vitória, do Vitória. Primeira vitória do rubro-negro fora de casa. Importante fazer um recorte da campanha de reação do Vitória nesse Brasileirão. Começou muito mal, frequentou a zona do rebaixamento. O Vitória foi o que o Fluminense é hoje. Lanterna afundado lá, na última posição do Z4. Agora não, reagiu. Nos últimos seis jogos, nos últimos seis jogos, olha a campanha aí do Vitória. Nos últimos seis jogos, ganhou três jogos, empatou dois e perdeu apenas um. O jogo passado contra o Bragantino, que o Vitória perdeu, voltou para a zona do rebaixamento. E agora, com essa vitória em cima do Fluminense, o rubro-negro baiano sai do Z4 mais uma vez e abre até uma pequena gordura ali de dois pontos em relação ao Atlético Goianiense, que tem dez pontos. O Vitória está com doze. A partida de ontem, vale destacar também a boa atuação do sistema defensivo. O Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, fez boas defesas. O sistema defensivo se mostrou sólido ali, com o Caio Vinícius e o Wagner Leonardo, tanto que as chances do Fluminense, quase todas elas, foram de fora da área. O Fluminense não conseguia muito penetrar na área do Vitória. No segundo tempo, o Fluminense até começa melhor. E aí, diante da pressão do Fluminense de tentar a vitória, parece que o time cansou. E aí, o Carpini viu uma oportunidade de, quem sabe, conseguir os três pontos. Colocou o Jamerson no lugar de outro centroavante, o Alejandro, né? E tirou um volante, o Luan Santos, e colocou o Zé Hugo, que também é atacante, e fez essa jogada espetacular. Para além da jogada do Zé Hugo, vale destacar também o Jamerson, que fez o gol, porque ele é um jogador que tem uma trajetória muito curiosa, viu, Barreto? Ele tem 24 anos, é carioca, começou no Angra dos Reis, passou também pelo Duque de Caxias, pelo Bahia de Feira de Santana aqui, e estava no Botafogo, quando o Vitória, no final da janela passada, em abril, comprou o Jamerson para os 5 milhões. É a maior contratação da história do Vitória. Mas ele teve lesões, teve um pouco de dificuldade de se firmar, e ontem marcou o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. Gol importantíssimo por tudo isso que a gente falou, porque consolida esse momento de reação do Vitória no campeonato, dá mais três pontos, o time sai da zona do rebaixamento, e bota uma tremenda confiança nesse time, que no domingo enfrenta o Atlético Paranaense aqui no Barradão. Atlético Paranaense, outro time que vive um momento turbulento, não está na zona do rebaixamento, a briga do Atlético é lá em cima, mas a gente sabe dos problemas com a saída do Cuca, toda essa confusão, todos os resultados em campo não estão aparecendo tanto, o Atlético já foi líder, está fora agora do G4 do campeonato, então é esse confronto que a gente tem no domingo, e com certeza o Barradão vai estar lotado, porque a torcida voltou a acreditar no time, e louvar também o trabalho do Carpini, que chegou sob muita desconfiança com a saída do Léo Condé, muita gente nem queria que o Léo Condé deixasse o clube, ele que foi anunciado ontem pelo Ceará, aproveitando o gancho aqui, vai tentar fazer uma campanha de recuperação mais uma vez na Série B, então o Carpini chegou sob desconfiança, demorou um pouco para engrenar, mas como eu disse, nos últimos seis jogos, o Vitória ganhou três, empatou dois, e só perdeu um que foi na rodada passada para o Bragantino. No jogo de ontem, Carpini lá fez as substituições, conseguiu o gol aos 44, e o Vitória aí, mais uma vez, somando três pontos, e consolidando essa campanha de reação no Brasileirão. É, a ciranda dos técnicos continua, né? Ontem, logo depois da redação, a gente recebeu a notícia da demissão do Mancini, e aí o Léo Condé já foi anunciado ontem mesmo. E por falar em treinadores, nós vamos ouvir o Marcão, que pelo que entendemos da entrevista coletiva do presidente Mário Bittencourt, vai ficando, né? Mas um treinador interino é sempre muito suscetível a uma série negativa, né? Principalmente quando... Ele vai ficando até chama, Diniz de volta. É, principalmente quando tem... Quando está numa situação como a do Fluminense, né? Com muita pressão, na lanterna do Campeonato Brasileiro, ontem o torcedor vaiou o time e tal. E olha só, na entrevista coletiva, o Marcão respondeu a uma pergunta sobre estar envergonhado com o resultado. Foi essa que a gente separa... Essa é a resposta que a gente separou para rodar aqui. Foi muito grande, foi impactante. Realmente para todos, aqueles que tinham uma relação muito próxima, né? Do Fernando. E a mobilização para hoje foi nosso torcedor. Por isso que realmente eu estou agradecendo o meu torcedor, que chegou, cantou o jogo todo, jogou para frente. A gente está muito... A gente não fala envergonhado, porque é envergonhado, porque a gente tem trabalhado, a gente... Uma das equipes, uma dos... Que a gente mais treina aqui. Mais tempo a gente fica em campo, buscando alternativa para sair dessa situação. Envergonhado a gente não está, mas a gente está numa posição que realmente nos incomoda. O atual campeão da Libertadores está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Evidentemente, isso causa o incômodo, né? Causa a rir em qualquer clube. Depois da partida, eu fiquei pensando bastante. Às vezes temos pensado sobre o que está acontecendo com o Fluminense. Como é que a gente explica, né? Tem uma entrevista muito boa do Marcelo, Serena, entendeu? Dizendo que eles têm trabalhado muito, né? Que o Marcão está falando. Têm trabalhado muito, mas os resultados não estão acontecendo. Ele se desculpa ao torcedor. E, de fato, ele não avançou muito na resposta, porque ele não conseguia dar nenhuma explicação lógica porque o Fluminense está nessa fase. E várias pessoas estão se perguntando nesse momento o que é isso, o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente não tem uma resposta ainda para isso, nem a diretoria deve ter. Mas o fato é que quando as coisas não vão bem num clube, a primeira atitude de uma diretoria, a gente sabe aqui, né? É demitir o treinador. Por quê? Porque é muito mais fácil demitir o treinador. Você não vai trocar de elenco no meio da temporada. Você não pode trocar o motor por completo. Você troca uma das principais peças da engrenagem, que é o treinador. Mas nem sempre a gente sabe, isso funciona, isso dá resultado, né? Porque, às vezes, o grupo pode estar em colapso. A gente não pode dizer isso do Fluminense, porque é o mesmo elenco que conquistou um dos principais títulos do futebol brasileiro, nem internacional, que é a Libertadores, né? Há seis meses atrás. Então, o que está acontecendo com esse clube? Talvez um momento de falta de inspiração, de falta de conexão entre os jogadores. A gente pode buscar vários motivos. Mas um deles também, eu acho assim, o técnico que estava do outro lado, ele fez boa, o Carpini fez boas observações na coletiva dele. Ele percebe o momento no qual ele vê que o Fluminense tem a necessidade da vitória, está jogando com os negros a fora da pele e decide fazer a substituição no segundo tempo e a substituição deu muito certo, né? E tem essa jogada genial do Zé Hugo. Zé Hugo, sim. E, assim, a imprensa aqui do Rio de Janeiro está falando que a defesa do Fluminense falhou. Eu prefiro dizer que ele fez uma grande jogada, né? Na minha visão, raramente um gol acontece só por uma razão. Tem méritos ofensivos e problemas defensivos. Eles podem conviver, né? Mas, às vezes, quando a gente fala de um, na visão de muita gente que está nos assistindo, parece que a gente está apagando o outro. O fato de que a defesa do Fluminense foi passiva não tira o mérito do Zé Hugo de ter mantido o domínio da bola, ter tido a ousadia de partir para cima daqueles jogadores e de ter achado um passe... Ah, isso. Isso, sim. Porque... Para mim, a assistência é talvez o melhor momento. É lógico que a arrancada e os dribles chamam muito a atenção. Essa passada de bola de um pé para o outro, tudo isso aí é muito legal. Agora, quando ele muda de direção e vai achar o Janderson lá do outro lado, esse passe é genial. É sensacional. Agora, o nível de passividade, não tem jeito. A marcação do Fluminense estava um pouco frouxa nesse momento. Parece rapidez mesmo. Você vê que ele sai costurando, não se intimida com a marcação, costura no meio de quatro ali e encontra o Janderson em ótima posição para concluir de perna direita, chute cruzado. Como eu falei, já virou meme, já virou aí Zé Messi, né? Porque lembra um pouco, né? As jogadas do Messi, claro, com a perna esquerda ali, o Messi sempre costurando, aquele drible curto e tal. Então, a torcida do Vitória, que está animadíssima, já está aí fazendo esse meme, nessa brincadeira com essa jogadaça ontem do Zé Hugo, que entregou o gol de bandeja para o resultado, que ontem fez muita diferença. Então, ele é esse jogador. Esse jogador que dificilmente vai ser titular, mas que, quando entra, mostra sempre vontade de tentar resolver. Às vezes, de uma forma assim, meio atabalhoada e tal, mas ontem, esse ímpeto dele, essa vontade de querer realmente mostrar serviço e fazer a diferença, a gente viu no que deu, né? Deu uma jogadaça que acabou no gol que deu ao Vitória, a vitória em cima do Fluminense. Primeira vitória, reforçando, primeira vitória do Vitória, fora de casa. O Vitória ganhou três jogos, né? Nesse Brasileirão. Ganhou do Inter e do Atlético Mineiro, esses dois jogos no Barradão, e agora vence o Fluminense no Maracanã. É, realmente não dá pra entender por que o Fluminense, campeão da Libertadores, está passando esse momento delicado aí no Campeonato Brasileiro e não consegue sair dos seis pontos. E é difícil, né? E sempre sobra pro técnico e, dessa vez, não foi diferente e sobrou pra Fernando Diniz. Mas o Fluminense não consegue se achar no jogo, né? Precisa melhorar pra não se rebaixar. Deixa o joinha e o seu like e até o próximo vídeo.